Aqui só, está meu pratinho, carne moída com orafonobis, azeitona, isso aqui é azeitona, então a gente não comenta o salé de capimenta, aqui salada básica de alface, tomate, pepino e cebola, feijãozinho com baçã enxado em louro, arroz com batata doce, então aqui está meu pratinho, um pratinho de comida bem gostosinho, uma delícia, tchau, tchau, tchau.